As escavações arqueológicas no Forte do Tagarete revelaram uma nova configuração do abrigo de metralhadora ligeira da Segunda Guerra Mundial, que é diferente daquilo que é referido na documentação histórica. Os arqueólogos já suspeitavam, mas as escavações tiraram todas as dúvidas. No caso, nós já tínhamos uma suspeita de que num forte do século XVII, que é o Forte do Tagarete, iríamos encontrar uma posição de metralhadora, portanto um abrigo de metralhadora ligeira, da Segunda Guerra Mundial, datada de 1941. Temos inclusive o seu desenho, a sua planta, tínhamos inclusive um vestígio à amostra, então optámos por o lado descoberto, para mostrar às pessoas, mas também para perceber quais as dissonâncias que havia, quais as diferenças com aquilo que tínhamos na documentação escrita, neste caso na planimétrica, na planta. Coloca-se agora a questão se o local vai ficar ou não exposto aos visitantes. A decisão fica por conta do Executivo Municipal de Vila Franca do Campo. Nós nunca somos alheios, ou pelo menos somos muito sensíveis à ciência e àquilo que os meios técnicos, os técnicos da Câmara proponham. E, portanto, uma proposta que solidifique esse conhecimento, penso que sim, que temos que aproveitar e deixar à vista aquilo que todos podem testemunhar e que faz parte da história da soforte. As escavações arqueológicas procuram esclarecer a época de construção da segunda maior fortificação da Ilha de São Miguel, que foi construída para defender os principais areais de desembarque em Vila Franca do Campo e o ancoradouro do Ilhéu. As respostas serão dadas com a análise dos vários materiais recolhidos no local. Já encontramos bastantes coisas, desde cerâmicas, malacofauna, que são molhúscos, também fauna vertebrada, que são os animais terrestres. Em termos de feianças, também, que são as cerâmicas mais recentes, já encontramos a nossa cerâmica mais antiga na unidade de Novo. Provavelmente neste vestígio, que é este aqui, foi encontrada na unidade de Novo, ou seja, a unidade mais antiga que nós já escavamos e que provavelmente vai dar uma possível datação do forte, que era aquilo que nós estávamos a objetivar para este ano, deste estudo. É uma iniciativa muito boa, porque nos Açores a arqueologia é quase inexistente. Os trabalhos arqueológicos no interior da muralha do Forte de Vila Franca do Campo vão continuar no próximo ano.